Olá a todos! O Instituto de Engenharia e Tecnologias ir-vos a receber de braços abertos. Aqui irão encontrar uma equipa vocacionada para vos entregar as competências necessárias para a vossa futura atividade profissional, bem como a capacidade de, olhando para os problemas ou situações com que se irão deparar, encontrar as soluções eficazes, muito para além da vertente técnica. Em Engenharia e Informática irão aprender não só a lidar com os vários dialetos que os equipamentos entendem, mas também a orquestrá-los de modo a constituírem partes de uma solução harmoniosa para um dado problema ou situação. Iremos formar-vos para que, para além das técnicas aprendidas no vosso ciclo de estudos, possam utilizar essas mesmas técnicas no desenho de soluções estáveis e duráveis para os problemas ou situações que vos forem sendo apresentados. Em Comunicação Multimédia, vamos encetar um percurso de aprendizagem da comunicação através da multimédia, o que vos levará a trabalhar com equipamentos e aplicações que vos permitam utilizar toda essa tecnologia a favor dessa mesma comunicação. Desse modo, iremos desenvolver convosco a capacidade de, não só utilizar as ferramentas aprendidas neste ciclo de estudos, mas, acima de tudo, de encontrar e desenhar soluções para problemas ou situações que vos forem colocados. Finalmente, para todos, mais importante que a parte técnica dos vossos cursos, a capacidade de olhar por cima de um problema e de encontrar uma solução simples, eficaz e duradoura é um objetivo que a equipa que vos irá acompanhar ao longo dos próximos anos tem e terá sempre como prioridade. Obrigado por estarem connosco.